Minha amada idolatrada, por favor, não jores por nada. O tempo passa, o tempo voa. E a nossa poupança, Bamerindus, continua numa boa. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança, Bamerindus, continua numa boa. E a poupança, Bamerindus, dos, dos, dos. E a poupança, Bamerindus, da poupança, Bamerindus, da poupança, Bamerindus, da poupança.